Salve amigos do canal Game em Casa, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, dando continuidade a gameplay até o final do jogo Bionic Commando. Galera, eu não sei o que aconteceu ali, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer... Não sei. De verdade, não sei. Nossa, Dark Void, velho. Ah, não sei. Não sei, rapaziada. O que será que eu tenho que fazer aqui? Vamos ver aqui. Tá. Tá. Ó. Tá. Tá. Não. não não será que faltou alguma coisa aqui rapaziada eu não sei senhor eu vejo algo, isso não é um deles fim de jogo, sabia que uma hora eu ia morrer, beleza eu vacilei vamos lá meu ponto é não espere de correr direto para os antigos certos movimentos e técnicas vão voltar só dê-lo um pouco acabou toda a munição cada um deixou um pouquinho então agora eu passo uns malacão aqui também né ou são os mesmos, ah não está ali ó é era isso que estava faltando rapaziada beleza Beleza? Ok Está Lá vamos nós Eita bexiga Agora foi Top em galera, jogaço em E aí está curtindo? Eu estou curtindo muito louco Vambora E aí 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 Onde tem que ir agora E aí Não e nem more E aí E aí E aí E aí E aí Deu nem tempo velho Já entendi que ali a área de risco não podemos Vamos lá Spencer We loaded the first pod with a hiker In the air now Não! Não mais! Não pela rua né? Dá um rolê! Quase fui para o espaço galera! Mas vamos lá! Talvez vocês que eu ia morrer aqui nesse jogo hein! Lá! 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 Todos! Fale-se! Estação! Este guarda está gravando. Nós temos hostilistas! Estão escutados! Estão esperando! Vamos ver! O cara está me caindo ali mano! Olha! Tente escapar! É! Faça isso! Onde você escuta! Boa! Tente! Valeu! Iba! Dois! 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 Pai! Tá bom Tenebroso, né, galera? A repeat, within the perimeter. Correct, sir. Inside the perimeter. What are the orders? Try and hide. There's no escape, you hear me? Wherever you hide. Valeu. I think I remember, I don't know. I remember, I know. I don't remember, I don't remember. I don't know. I don't remember. Whoa, nice move. I wouldn't want to be caught in that shockwave. This is Secretary Armstrong. Status report. I'm in the middle of something, Secretary. Maybe you could ask Joe. I outrank you both, Major. And don't you forget it. You report to me at my say-so. Fine. Here's the report. The city is in ruins. Everybody's dead. Is that what you were looking for? Oh, spare me the melodrama. I'll be checking in on you, Major. I run this mission. Not Joe. Stand down, dammit! Stand down! Stand down! Stand down, dammit! Stand down, dammit! Stand down! That's what you want to do now. Estou tenso, guys. I'm almost finished. pra vocês irem, né? Beleza, vambora! Tá, beleza! Vamos lá! Cápsula E como que vai ali então? Que não é dessa maneira? Spencer, Incoming Paratroopers. Cuidado! Número Minefield A23 Deactivado. Eita, nois! Eita, nois! O que você viu quando a bomba foi tirada? Não, eu estava em uma caixa de fogo na hora. Mas eu senti o que. Ah, eu não sabia. Não sabia que eu não podia acreditar que isso era. Nossa, eu não sabia. Isso é isso! Que pedido! Nossa, que pedido! Nossa, que pedido! Estação, você tem? Você tem. O que é isso? Tá bom. Tá bom. Tá difícil, mas tá indo, galera. Estou gravando. Felipinho está aqui. Fio! Vamos lá! O povo está bravo, hein? Vamos seguir. Batei isso aqui, pessoal. Olha lá. Eita, bixiga! Esses foram desenvolvidos enquanto você estava no brig. Eles se chamam biomechs. Mechonized infantry suits. They're tough as nails and arm to the teeth. Tá bom. Não fez nada. Nem riscou. Vamos para cima, né? Não deu, mano. Não deu, não. Cê é louco, tio. Não vai dar, não. Olha o comando dos caras, velho. Cê é louco? Cê é louco? Tiva. Cê é louco! Abertura Eita Nice Eita Nice O que? Nada Eita 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 murro, veio logo um murro Cavalei Você é louco? Muito bom, Spencer. Eu sou o cara correto para o trabalho. Nós temos um novo objetivo para você. Um FSA-recon plane foi tirado antes de que você foi enviado. Nós poderíamos usar os dados do seu black box. Vamos para essas coordenadas e encontrar ela. Quem sabe, talvez a equipe pode ser escutado, também. Sempre a missão contra o homem. Por que eu não me surpreso, Joe? Stoat, isso não é sobre você. A gente tem um inimigo. Enemysse os inimigos. Você melhor move rápido, Spencer. Eles não podem olhar, mas esses inimigos podem levar você a pouco. Veja o seu láser e não se despegue. O que é o que é o que é? Oh, isso não é, Pedro. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pesado, hein, galera? Oh, oh, oh. Eita, nois. Derrubei um sniper. Tenso, hein. Você é louco, rapaziada. Bora pro avião. Tem esses snipers chatão aqui, mano. Outro pod está no ar, em sua posição atual. Você vai gostar desse. O pod. Vamos embora. Vamos embora. Eita, nois. Água pra todo lado, bicho. Eita, meu Deus. Não deu. Não dá, né? Não tem como. Não tem como. Sem roubar, velho. Eita, não tem como. O Alainas, a long-range sniper rifle. Use it to scout out areas and pluck off those bio-raid bastards before they even know you're there. não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Ah, eu ainda tenho isso! Tá bom... Ah... ele é O que é isso? Vamos seguir Vamos se esconder, o negócio está feio aqui O negócio está feio Não dá Tá bom Tá bom, vamos continuar Vamos continuar Vamos lá 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 Vamos lá. Errei hein, quantas munições eu tenho, peraí, não, não é não, vamos lá galera, tem um sniper aqui né. Ele é ali ó, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui ó. Aqui ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é só a vez bonitão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, falou, fui. Vamos lá.